oi pessoal aqui é a jose do canal simplificando que a dica que eu vou dar hoje é bem top pra quem tem iphone esqueça essa campainha esqueça outras você baixa esse aplicativo aqui no na apple store por enquanto só tem no sistema ios esse aplicativo aqui é dorv ou durv não sei é esse aqui ó quem tem iphone vai na apple store e baixa ele que você vai ter uma campainha ligada a um qr code que a pessoa o visitante vai escanear e vai conseguir falar com você você vai conseguir até ver a pessoa e vai manter sua segurança então dica bem top se você curtiu deixe seu like se inscreva compartilhe com os amigos e aperte sininho de notificação então vamos lá o procedimento então pessoal a primeira coisa a fazer você vai na apple store e vai baixar este aplicativo aqui chamado dorv vai em obter espera baixar depois que baixa vamos lá para conseguir a segunda a segunda fase agora eu já baixei vou clicar em abrir aí vou permitir eu vou em próximo próximo novamente e vou iniciar aí eu entrar com minha conta que eu já tenho conta google vou continuar aí aqui eu vou usar minha conta aqui de e mail para poder me cadastrar aí vou continuar novamente e vou aguardar aí aqui ó eu vou dizer que eu moro numa casa o apartamento no caso eu moro em casa tipo casa e vou enviar aqui fala que todos os campos são obrigatório né aí você tem que colocar seu endereço aqui e prossegue com as permissões aí depois você vai aqui deixa em off e na verdade deixa em on né tá em off você deixa em on e vai clicar em enviar por favor espere aí após isso você vai clicar em enviar por favor espere e aqui você escolhe é a opção visitante se é por chamada de vídeo ou para escanear o qr code e você deixa os dois vai em continuar e vai em permitir vai clicar aqui ok em permitir ó clica ok ele pede para ter acesso à câmera você clica em ok e agora você vai baixar o kit do qr code aí ele vai gerar o qr code e você vai baixar ele ó aqui é o meu qr code aí você vai baixar e depois você imprime aí eu já vou mostrar ele impresso aqui pra mostrar pra vocês pra vocês como é o funcionamento aí eu mandei imprimir e plastifiquei e agora eu vou colocar lá na minha porta lá na portaria do meu portão né eu vou mostrar pra vocês o que acontece quando alguém lê meu qr code aqui eu vou usar o mesmo celular por isso não vai aparecer tão eficiente mas vocês vão ver aqui que funciona bem da horinha aí digamos que o meu qr code tá lá no meu portão aí alguém chega com celular aí vai lá vai na câmera aqui e vai ler o meu qr code aí eu vou clicar no google pra ele ler aí ele vai ler ó aí eu vou em permitir no caso a pessoa vai permitir aí ligar pra 35 b que é o número da minha casa eu vou em ligar aí a pessoa fica ligando pra mim aí ó visitante ligando aí se eu atender a ligação vai aparecer uma chamada de vídeo se o cara tiver um celular bem legal que tenha uma câmera boa dá pra você ver a pessoa e até conversar com a pessoa aí você pode saber quem é a pessoa que tá te ligando entendeu pessoal então a dica é essa campainha é com qr code pra quem tem iphone então se você curtiu a dica deixe seu like se inscreva compartilhe com os amigos e aperte a notificação e aí